Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga! Depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. Entende? Então é necessário que a gente dê esse primeiro passo. Não somente por mim, mas pela nossa família. Então a gente tava até conversando sobre o Pablo Marçal, né? Que a gente fala muito, a gente vê muito ele sobre treinar os filhos. Então eu e o Giovanni, a gente conversa muito sobre ter filhos. E a gente já pensa agora o que nós precisamos mudar hoje pra nós treinarmos os nossos filhos pra eles serem pessoas com menos dores. Pessoas, né, mais assim, prósperas mesmo. A gente já pensa desde agora. Então o que nós somos hoje vai impactar diretamente na vida dos nossos futuros filhos. Puta foda, né? É. Só que, nossa, tem muitas pessoas que acham que, né, que já sabem de tudo mesmo. E foda-se, meu jeito de viver é esse, poucas ideias. A pessoa tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não é assim, sabe? Primeiro, a gente não precisa da aceitação de ninguém. Mas quando você entra num relacionamento, você tá ali, você tem que agradar a pessoa. Tem. E aí eu recebo muita mensagem assim, eu não vou agradar macho. Eu não vou agradar mulher nenhuma. Continua solteiro. Fica solteiro que é muito melhor. Porque se eu tô numa relação, eu tô ali pra agradar mesmo. E agradar não é fazer tudo que o outro quer. Agradar não é deixar que o outro me controle. Agradar é estar ali e falar assim, eu quero ser a minha melhor versão pra você porque eu te amo. Porque amar, a gente tá ali, o amor é livre e a gente ama sem esperar nada em troca. É claro que a gente sabe que a gente vai receber amor de volta. Mas quando você ama, você pensa, eu tô sendo a minha melhor versão pra que o outro seja feliz. A gente não casa pra ser feliz, a gente casa pra fazer o outro feliz. E se os dois pensarem isso, as duas pessoas são felizes. Você acha que você quer ser feliz? Você quer fazer a Aline feliz, irmão? É lógico, bebezinha. Ela também quer me fazer feliz. Por isso que a gente tem dado tão certo, bebezinha. E por isso que o filho, né? É, o Eros. Nossa, que que é isso? Da onde que veio a espirar? Que merda é essa? Nada, não. De maneira... Inclusive, a gente... Pode falar a verdade? Não, inclusive a gente já pensa nos nomes dos nossos filhos. Peraí, se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book à pessoa certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você. Link do e-book e cupom de desconto na descrição. Depois você me agradece, viu?